Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a décima reunião plenária da décima oitava legislatura, de 1 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024. Segunda reunião plenária ordinária da décima oitava legislatura, segunda reunião plenária da primeira sessão legislativa de 2021, reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa, 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, 15 horas e 18 minutos. Solicito ao segundo secretário, vereador Giordani Krug, que faça a leitura da agenda legislativa. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 9. A aprovação da ata poderá se verificar sem a sua leitura, por deliberação do plenário, uma vez que os senhores vereadores recebem o seu texto com antecedência. Para tanto, deve ser colocado em votação a dispensa da leitura da ata. Coloco em votação a dispensa da ata da leitura. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem em aprovação da dispensa da literatura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata e se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata, reunião plenária número 9. Comunicações e convites. Do Poder Executivo Municipal, comunica que a liderança e vice-liderança do governo da Casa serão exercidas pelos vereadores Albiri Grando e Wilson Pedro Liu, respectivamente. Do Governo Municipal, informando da liberação de recursos financeiros para o programa Pró-Transporte. Da bancada do PT, informo que a liderança do partido será exercida pela vereadora Eva Valéria Lorenzato. Da bancada do PTB, informo que a liderança do partido será exercida pelo vereador Evandro Meirelles. Proposições. Do total de 25. Comunicações ao plenário. Em votação. Requerimento de justificativa de ausência número 2, 2021. Autoria. Gabinete do vereador Luiz Valmor Valendorf. Justificativa de ausência na reunião da comissão representativa do dia 8 de fevereiro do ocorrente, em função de estar com Covid-19. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira comunicação ao plenário. Requerimento de viagem número 1, 2021. Autoria. Gabinete da vereadora Ada Cristina Monareto. Solicitação e autorização para viajar a Porto Alegre no dia 9 de fevereiro de 2021. Veto total ao projeto de lei 59, 2020. De autoria do vereador Márcio Patuzzi, que cria o programa de fomento à produção de outras providências. Relatório das atividades da comissão representativa. Composição da comissão representativa. Período. De 9 a 24 de janeiro de 2021. Titulares. Vereador Rafael Colucci, presidente. Vereador Evandro Meirelles. Vereador Renato Ticker. Vereador Rudinei Candeia. Vereador Leandro Rosco. Suplentes. Vereadora Janaína Portela, vice-presidente. Vereador Inharan Carvalho. Vereador Giordani Krug. Vereadora Regina dos Santos. Vereadora Ada Monareto. Período de 25 de janeiro a 16 de fevereiro de 2021. Vereador Rafael Colucci, presidente. Vereador Indiomar dos Santos. Vereador Luiz Wallendorf. Vereador Tadeu Trindade. Vereador Wilson Liu, suplentes. Vereadora Janaína Portela, vice-presidente. Vereadora Eva Lorenzato. Vereador Ernesto dos Santos. Vereador Altamir dos Santos. Vereador Michel de Oliveira. Reuniões realizadas. Dia 11 de janeiro de 2021, às 13h30min. Dia 1 de fevereiro de 2021, às 13h30min. Dia 8 de fevereiro de 2021, às 13h30min. Proposições apresentadas. Projeto de lei ordinário 3, projetos de lei complementar 1, projeto de resolução 1, indicação 75, moção 3, pedido de informações 3, pedidos de providências 51. Obrigado, vereador Gil. Vamos dar início ao grande expediente. Vereadora escrita hoje para o grande expediente. Vereadora Ada Cristina Munareto. Pode, se dirigindo à tribuna, eu converso aqui com os colegas e as colegas a respeito sobre o recurso do município, dos municípios através da Ampla, sobre a resolução, sobre o decreto estadual. Nós vamos aguardar essa decisão para, posteriormente, em conjunto com os vereadores e as vereadoras, tomarmos a nossa decisão para o decorrer da semana, visto que o decreto inicia a partir de amanhã. Então, depois nós suspenderemos a sessão para alguns minutos, trocar algumas ideias e chegar a algum denominador comum. Vereadora Ada, a senhora dispõe do tempo regimental de 30 minutos. Peço a licença do nobre presidente. Posso tirar a máscara? Obrigada. Vereadora, nós vamos fazer o seguinte, para que não haja... Quem utilizar a tribuna, depois tem o álcool aqui, fica mais fácil cada um que utilizou... Passa o álcool e... Fazer a higienização. Isso, daí não atrapalha ninguém também na questão da sódica. Começa novamente o tempo, por favor. Obrigada, Miquelias. Cumprimento ao presidente Rafael Colucci, a nossa mesa diretora, nobres colegas, funcionários dessa Casa Legislativa, que tão bem nos acolheram e tão bem nos servem, ao público que está aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara. Quero cumprimentar, em especial, ao meu companheiro de vida, que está aqui, que Deus me deu para me fortalecer e hoje eu ter a coragem de ter enfrentado tudo o que enfrentei e ter recebido os votos que recebi e muito obrigado, Eliezer. É com muito orgulho que inicio esse grande expediente agradecendo a Deus pela saúde, por poder estar aqui, a minha família, que me ensinou meus valores e princípios desde a minha tenra idade, meus queridos amigos e apoiadores, ao presidente do PL, meu partido, Valdair Gomes de Almeida, no nome do qual cumprimento também os demais colegas de partido e as minhas assessoras, que falar delas, mulheres guerreiras, que se dispuseram desde o primeiro momento a estar ao meu lado, lutando por nossas causas. Obrigada, Fabiane, Rafaela, Cláudia. Sem vocês, eu não conseguiria desenvolver o trabalho que hoje, juntas, nós temos feito. Gostaria de pedir ao Miqueias que colocasse a nossa primeira foto para que vocês possam conhecer um pouco mais de quem é a Ada Cristina Munareto. Nobres colegas, a Ada é uma voluntária há mais de 20 anos. A Ada trabalha nas áreas de assistência social, auxiliando famílias em vulnerabilidade social, num trabalho que começou pequeno com uma irmã da igreja que me convidou para visitar uma família na Donária, onde naquela época não existia sequer ruas. E então, meu coração se voltou para fazer esse trabalho e dar continuidade junto com ela, a irmã Carmen, e com outras tantas que se uniram ao nosso trabalho. Então, nas fotos, nós podemos acompanhar um pouco do que essas fotos são do último ano, mas nós temos o nosso sopão solidário que nós servimos para mais de 350 famílias, os nossos natais, não é, Fabiane? onde já chegamos a atender mais de 1.200 crianças em um só, em um só Natal. As nossas Páscoas, as nossas arrecadações de alimentos, de roupas, tudo visando o bem comum. Mas a Ada também é voluntária na área da saúde. Se puder colocar a segunda foto, a segunda foto onde há 13 anos me dedico a pacientes com câncer cerebral do Brasil todo. Sou formada em Direito, não advogo, fazem 22 anos que sou formada e uso os meus conhecimentos jurídicos apenas para auxiliar esses pacientes, enviando a eles processos para que eles possam conseguir as medicações para os seus tratamentos, já que as mesmas são de alto custo e não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, ajudando essas famílias do Brasil todo, eu me vejo após cinco anos auxiliando essas famílias do Brasil todo, eu me vejo diagnosticada também com um tumor cerebral. Mas digo que esse período foi um período onde Deus me preparou para que eu pudesse enfrentar da melhor forma. E hoje estou aqui porque há nove anos escolhi viver, escolhi não ficar em uma cama, vereadora Regina, escolhi lutar pela vida e escolhi também estar aqui. Sou uma mulher guerreira forjada desde o ventre da minha mãe e aprendi com a vida lutar pelo que eu acredito, vereadora Eva, sem esmurecer e com muita resiliência. resiliência. Trago comigo os ensinamentos de Jesus Cristo e acredito sim na transformação do mundo através do amor ao próximo. Tudo isso que eu faço, amados, muitas pessoas não sabiam e trago esse conhecimento porque eu vi dos nossos próprios pares que não sabiam quem era a Ada, da onde a Ada surgiu. mas digo-vos com muito orgulho nunca fiz isso para aparecer e essas fotografias elas não estão públicas porque se eu tenho isso é de recordação e não para mostrar para ninguém o trabalho que eu faço verdadeiramente por amor e tão somente por amor porque não obtenho remuneração nenhuma. A minha maior remuneração é ouvir como nós ouvimos naquele áudio minhas amadas assessoras e meu esposo daquele paciente que quando findava sua vida na UTI gravou um áudio dizendo dizendo que ele sabia que estava partindo e que o sonho da vida dele era poder me dar um abraço e que um dia nós nos abraçaríamos lá na pátria celestial. Esse é o meu maior presente essa é a minha paga. Buenas! Também sou uma mulher de direita e sou conservadora nos princípios vereador Rodinei. E em 2013 nós iniciamos a nossa caminhada nos movimentos patrióticos e anticorrupção. Lutamos durante anos à frente de um grande grupo de mulheres. Eis aí nas fotos o nosso grupo que permanece até hoje. Que juntamente com outros grupos de direita organizaram todas as manifestações que aconteceram aqui em Passo Fundo anticorrupção. Movimento Verde Amarelo, um movimento pela renovação do Brasil. E é por estes amigos, destes grupos, que eu fui desafiada a concorrer à vereança. Para que o meu trabalho pudesse atingir ainda mais pessoas. e para que eu possa, junto da equipe do meu gabinete e demais eleitores e apoiadores, trabalhar sim em políticas públicas de qualidade, como sempre tenho dito, que visem o bem comum. Fazer mais pela saúde, fazer mais pela educação, professora Regina. Pelo agronegócio, vereador índio. Pela indústria, pelo comércio, pelo setor de eventos, vereador Michel. Pelo empreendedorismo. Enfim, auxiliando na busca de uma cidade melhor e pujante. Que tenha muitos e muitos empregos. sim, uma cidade mais justa para todos os passofundenses. Acredito que a representatividade feminina, vereadora Janaína, é importante na Câmara de Vereadores e Passofundo. E me alegro em dizer que nessa legislatura temos quatro representantes, quatro guerreiras, quatro mulheres de posição. Independentemente da posição política e ideológica, todas sabem que aqui faremos proposições que visem, sim, políticas públicas voltadas para a mulher. Como sempre cita o nosso nobre vereador Gleison, precisamos combater a violência à mulher. Ela existe. Nós a conhecemos porque andamos pelos bairros da nossa cidade. Nós o conhecemos porque temos, junto à Brigada Militar, as capitãs as quais nós acompanhamos. Então, meus amados, quero dizer que essa representatividade é, sim, muito importante na Câmara de Vereadores, bem como na política como um todo. A mulher pode, sim, estar onde ela almejar. A mulher não precisa ser empoderada. A mulher, ela é poderosa por si só, assim como os homens os são. Basta que nós tomemos, sim, em nossas mãos, as rédeas daquilo que nós quisermos e sigamos em frente com sabedoria. No entanto, não é por ser mulher que eu estou aqui hoje. Eu tive, sim, o apoio incondicional de muitos homens na minha caminhada. Eu tive o apoio de muitos amigos, de muitos familiares, de muitos irmãos que surgiram ao longo dessa campanha e desses anos e que me apoiaram para que hoje eu estivesse aqui. Eles também acreditaram em mim, porque acreditam numa sociedade justa, onde as pessoas não sejam distinguidas por sexo, raça, religião, posição ideológica ou social. Se hoje eu ocupo uma cadeira no Legislativo Municipal, é por meus princípios e por meus valores. É por ser guerreira, sim, valente. Nunca me omiti, sempre tive posicionamento. E pelo trabalho que eu fiz até aqui. E assim vou seguir, pois eu tenho certeza que é isso que os meus eleitores, as pessoas que confiaram em mim, eles esperam. Mas tenho uma certeza também de que aqueles que não votaram em mim hoje, por mim, também podem se sentir representados. Pelos quais todos os mais de 200 mil habitantes de Passafundo, nós temos nos dedicado incansavelmente desde o início do nosso mandato, atendendo a todas as demandas que chegam a nós. Quem me conhece sabe que eu gosto de abraçar o mundo, de repente me sinto um pouco grande e capaz de abraçar o mundo, vereador Renato. Então, eu quero resolver todos os problemas, eu sou muito objetiva, chegando na minha mão, eu desejo, almejo fazer e resolver o quanto antes. Mas, chegando a esta casa, eu vejo que as coisas não são bem assim. Nem tudo que nós almejamos fazer, nós podemos fazer. Nós somos vereadores e às vezes nós achamos que temos superpoderes e não os temos. Mas, temos nos dedicado a pelo menos tentar encaminhar todas as demandas que chegam até nós. Se não somos capazes de resolver, buscamos alguém que seja. se não temos as informações, humildemente vamos buscá-las, muitas vezes, junto aos nossos colegas. Não é mesmo, deputado? Já estou profetizando. Vereador Rodinei. Então, meus amigos, quero dizer que também tenho esbarrado em burocracias e falta de verba pública. Falta de verba. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande para nós conseguirmos, às vezes, implantarmos as nossas ideias, porque esbarramos, sim, na falta de verbas. Então, às vezes, os processos são mais lentos do que o esperado. para mim, está sendo uma experiência nova. Estou tendo, sim, que trabalhar a minha paciência. Mas que todos saibam que essa vereadora tem o seu gabinete aberto, esperando as demandas da comunidade. E, com certeza, aquilo que nós conseguirmos, vereador Meirelles, nós vamos atender. desde o início do nosso mandato, nós temos visitado as escolas, os CAIS, os postos de saúde, as repartições públicas, empresas, bairros, associações, buscando conhecer melhor as necessidades e nos colocando à disposição das mesmas. visitamos nesses primeiros dias praticamente todos os secretários municipais e também o chefe do executivo, nosso prefeito Pedro Almeida, onde, dentro das nossas demandas, levamos até ele a implementação da escola cívico-militar no município de Passo Fundo. Pedido que foi recebido com parecer positivo, não é mesmo, vereador Eera? Nós sempre tivemos uma ligação forte com o tenente-coronel Zucco, e desde 2019, nós o apoiamos visando à aprovação do projeto que criava as escolas cívico-militares aqui no Rio Grande do Sul. E desde a aprovação deste projeto, nós, em nosso coração, almejamos que este modelo de escola seja implantado em nosso município. No dia 9 de fevereiro, agora, como vocês viram, pedi licença dessa casa para me ausentar, já que estive presente em todos os dias, desde o dia 4, pedi a licença para me ausentar, porque fui junto com nosso colega em Aram, em reunião em Porto Alegre, com o nosso prefeito, Pedro Almeida, e o deputado Zucco, para tratarmos desse assunto. E trago, trazemos boas novas, como o vereador já falou em sua primeira fala, semana passada, provavelmente esse modelo seja implantado aqui em Passo Fundo ainda neste ano. Caros vereadores, desde que nós publicamos essa possibilidade, nós já fomos procurados por várias escolas, não é mesmo, vereador? Por várias escolas que desejam conhecer o projeto, que é um projeto totalmente democrático. Se não houver a quicência de todos os envolvidos, o projeto não é implementado. Para isso, são consultados a comunidade escolar, sendo os professores, pais, alunos, a direção da escola, o município, através do executivo e do secretário da educação, e também a indicação dessa casa, desses vereadores. Então, queridos, quero deixá-los tranquilos, porque é um processo, sim, extremamente democrático. Tão democrático que nós já fomos procurados por várias escolas que desejam conhecer o projeto e também por pais e alunos, já pedindo vaga, vereador. Então, assim que souberam pelas redes sociais, muitos nos pedem vagas. Queremos dizer que, por ser democrático, esse processo das escolas, a escola contemplada continua com o mesmo quadro de alunos existentes. Não há processo de seleção. Então, vamos dar continuidade, vamos continuar lutando para que nós possamos oferecer mais essa modalidade na educação do nosso município, que valoriza, sim, o respeito aos professores, a disciplina e oferece às nossas crianças princípios e valores da nossa pátria, o patriotismo. nobres vereadores, não posso deixar de mencionar no meu primeiro grande expediente as ações do governo federal, com o qual nós temos fortes ligações, através do nosso deputado, através de encontros que já tivemos com o nosso presidente, com ministros e queremos dizer que sim, o governo federal vem desenvolvendo o Brasil em todas as áreas, acabando obras inacabáveis, que foram ralo de escoamento de muito dinheiro do povo durante anos e anos. Na área social, o governo federal agiu rapidamente frente ao ano difícil que todos nós enfrentamos em 2020. É preciso dizer sim que o governo teve foco humanitário, destinando de logo o auxílio emergencial para atender a população mais vulnerável, afetada pela pandemia do coronavírus. Período em que mais de 69 milhões de pessoas solicitaram o auxílio. Nós precisamos enfatizar ainda que na questão da economia, além de preservar mais de 11 milhões de empregos pelas medidas tomadas, o governo federal gerou 697 mil vagas de trabalho no terceiro trimestre de 2020, auxiliando na retomada da economia depois dos números trágicos de desemprego e pobreza gerados pela pandemia. Eu acompanhei, nobres vereadores, desde o início da pandemia, vereador Meirelles, que conhece a nossa comunidade lá da Záquia, vereador Altamir, acompanhei muitas famílias que já as acompanhava durante anos pela vulnerabilidade social, e fui chamada logo no início da pandemia, onde uma família vizinha a uma família que eu já auxiliava, as crianças estavam comendo gelo, estavam comendo gelo para enganar a fome. Então, quando recebi aquele telefonema, pedindo para que a Ada fosse até lá, para, de alguma forma, tentar ajudar, aqueles pais que eram diaristas e já na primeira semana tiveram suprimida toda a sua renda, eu fui. E quero dizer para vocês que a situação era bastante triste. E não era só naquela casa, eram em várias. e por isso sei da importância do auxílio emergencial. Sei da importância de terem sido mantidos esses 11 milhões de empregos, pois muitos meus amigos que no início da pandemia nos ajudavam a ajudar as famílias, lá pelo segundo ou terceiro mês, já estavam nos pedindo ajuda também. Então, eu não posso me furtar em agradecer as medidas que foram tomadas. falando ainda em pandemia, deixo aqui a minha crítica com a forma de condução do nosso governador ao tentar gerir a crise. O Estado do Rio Grande do Sul recebeu 2 bilhões de reais do Tesouro Nacional e a maior parte desse valor eu acredito que foi sim para compensar a incompetência do governo do Estado na sua administração e não ao enfrentamento do Covid. Deveria ter sido muito, muito usado esse valor para a abertura de novos leitos de UTI, para a maior compra de respiradores, medicamentos e, principalmente, o investimento no material humano em contratação e valorização dos profissionais da área de saúde. Que esses merecem aqui a nossa deferência e merecem aqui o nosso reconhecimento pelo esforço e pela dedicação. Sabemos de profissionais que têm passado horas e horas bombeando pacientes por falta de respirador. E não é longe daqui. Aliás, é muito perto, é nos nossos hospitais. Então, nós não podemos mais aceitar que esses valores não sejam utilizados para o enfrentamento do Covid, para o enfrentamento da crise e dessa pandemia. Nobre vereador Vilso. E quero aqui deixar o meu protesto contra o abre e fecha dos estabelecimentos comerciais. Fica aqui o nosso apelo ao prefeito Pedro Almeida para que ele lute com todas as suas forças pela cogestão para que Passo Fundo siga aberta. Seguindo, sim, as boas normas de distanciamento e evitando aglomerações. Pois a fome também mata nobres vereadores. Outras doenças que estão sendo diagnosticadas tardiamente, como muitos cânceres, os quais nós temos acompanhado os pacientes, também matam. O desemprego desestrutura e a depressão tira a vontade de viver. Não podemos mais nos calar e deixar de enfrentar essa pandemia. e, por isso, no início do nosso mandato, nós protocolamos a criação de uma comissão especial nesta Casa Legislativa que visa o acompanhamento e o enfrentamento à Covid-19 para que nós sejamos a voz dos munícipes diante dos trabalhos desenvolvidos pelo Executivo Municipal. Também não posso me furtar a opinar a opinar sobre o que aconteceu no nosso STF na quinta, na sexta-feira, semana passada. Quero deixar aqui o meu protesto por essa aberração jurídica que aconteceu. Houve uma prisão de um deputado e a mesma pseudo-vítima da ameaça fez, às vezes, de acusador, juiz de primeiro grau, relator e executor, usurpando o direito dos outros poderes. quero ler aqui rapidamente o que o próprio Alexandre de Moraes usa em seu livro Direito Constitucional, lá na página 399, onde ele cita, inclusive, o artigo 53 da Constituição Federal, onde deixa muito claro que os tanto deputados quanto senadores gozam de imunidade parlamentar. E ele diz, na independência harmônica que rege o princípio da separação dos poderes, as imunidades parlamentares são um instrumento de vital importância, visto buscarem prioritariamente a proteção dos parlamentares no exercício de suas funções, contra os abusos e pressões dos demais poderes, constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do poder legislativo, bem como a sua proteção contra prisões arbitrárias e processos temerários. Se cabe alguém, se cabe alguém julgar o deputado pela sua fala, é a comissão de ética do Congresso Nacional. Então, me posiciono contra essa prisão arbitrária, imoral e, acima de tudo, inconstitucional, onde o ministro do STF rasgou a nossa Constituição. Muito obrigada, a todos os parlamentares, agradecer. Pode fazer. Parabenizo a vereadora Ada Cristina Munareto pelo seu grande expediente, pelas ações, vereadora, apresentadas, pelos projetos, seu gabinete também, a equipe. Também quero pedir aos colegas licença para fazer um comunicado aos familiares do colega vereador Ernesto, que na semana passada perdeu seu irmão. Então, nossos cumprimentos aos familiares, nossos pêsames ao colega e a sua família. E também quero parabenizar o vereador Albeli, grande, pelo seu aniversário, vereador, que o senhor possa ter muita saúde e que Deus abençoe sempre dentro dos seus planos, seus objetivos. Está bem? Feitos os registros, vamos dar continuidade, comunicação de líderes, primeira bancada escrita do PDT. Primeira bancada. Está escrita aqui a comunicação. A comunicação pode usar? Está liberado. Depois, a bancada do DEM, PSB, está escrito. Quem quiser... Tá, então, são três, isso? Está ok, obrigada. Boa tarde ao presidente interino, nosso querido jovem. Muito bom vê-lo aí nessa cadeira. boa tarde às senhoras vereadoras, senhores vereadores, parabéns à vereadora Ada pelo seu grande expediente. Por mais que muitas vezes a gente não concorde, mas eu acho que com algumas coisas que daqui a pouco pela nossa linha ideológica, a parte da área a gente não venha defender, mas quando a gente ouve uma mulher com propriedade defendendo seus ideais, é motivo de muito orgulho para nós mulheres. e reintero, Ada, que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Esse espaço também é nosso e é muito gratificante quando a gente vê mulheres com muita propriedade defendendo seus ideais. Gostaríamos de destacar, enquanto bancada do PDT, a nossa preocupação diante do agravamento da pandemia na cidade de Passo Fundo. Ainda, como esta matéria vem sendo tratada pelo poder público e pela sociedade. Acredito, e assim como a nossa bancada, a gente vem defendendo que o processo de imunização da população precisa ser acelerado. Da forma como ele vem acontecendo nesse ritmo conta-gota, nós teremos vários problemas futuros. não é à toa que chegamos no estado que se encontra hoje o nosso município e o nosso estado. Ainda, gostaria de dizer que avaliamos que é muito importante esse parlamento, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, buscar informações sobre a real situação da cidade de Passo Fundo. Os vereadores não podem ficar somente recebendo os comunicados pela mídia local. Nós precisamos ter acesso a essas informações. E ainda, esse parlamento tem por obrigação buscar meios de contribuir para solucionar e inibir esse vírus que está posto e que a cada dia parece que está se propagando ainda mais. Para encerrar, gostaria de pedir aos colegas vereadores que assinem a moção que está no sistema da Câmara de Vereadores, onde a gente faz a defesa, o apelo público para que os profissionais da educação sejam imunizados. Que a gente possa ter o apoio de todas as senhoras e senhores. É fundamental para toda e qualquer pessoa que defende a volta às aulas que esses profissionais possam ter o direito de ser imunizados. Agradecemos, nos colocamos à disposição enquanto bancada para continuar contribuindo nesse tema. Obrigado, vereadora Regina. Próxima bancada do DEM. Não tem tempo. Brancada do DEM vem o vereador Inharan de Carvalho. Pela ordem, senhor presidente. Eu não estou encontrando no sistema pedidos para... Estou encontrando a disposição no sistema para os pedidos e inscrições. Delete. Agenda. Alguém pode... Boa tarde ao... vereador Inharan, três minutos. Beirado. Três minutos. Três. Meus colegas Ediz, boa tarde aos meios de comunicação que nos... nos dão suporte para que leve a nossa comunidade às nossas manifestações. Boa tarde a todos os funcionários da prefeitura, aqueles que nos deram tanto suporte durante tanto tempo para que os trabalhos acontecessem durante o tempo em que eu estive como secretário adjunto no Serviço Geral. Eu gostaria aqui de falar vários... vários assuntos. Mas um deles, nos diz respeito a essa imagem que os senhores estão vendo na Vera Cruz, na Avenida Moacir da Matafortes, abaixo... abaixo da praça local ali onde existe um cruzamento muito perigoso que nós estamos solicitando a implantação de um semáforo ali para que possa dar suporte ao cruzamento de cinco vias. A Soledade, a Rua Cachoeira, Moacir da Matafortes e a Avenida Rio Grande ao mesmo tempo. Ali fica difícil para acessar a Vera Cruz, a Grande Vera Cruz, porque as pessoas que descem ou que vêm da região da Semeato não conseguem acessar tem que pôr um risco de um acidente de alguma coisa mais grave. Pois não, vereador Meirelles. Vereador Iarã, quero me enganjar junto com o senhor que essa solicitação já é antiga lá do bairro Vera Cruz. A comunidade lá solicita urgência nesse cruzamento aí porque tem um grande fluxo de veículos e principalmente ele, oito horas da manhã, uma e meia da tarde dá aquele congestionamento e desde o ano passado nós já estamos trabalhando também com essa demanda aí. então quero me enganjar junto com o senhor e para que o executivo dê um olhar especial nesse cruzamento aí que é muito perigoso. Muito bem, vereador Meirelles. Tudo vem de encontro ao reforço para que a comunidade seja beneficiada. Nós estamos fazendo um encaminhamento à Secretaria de Segurança para que faça um projeto de implantação de um semáforo nesse local. Endossando as colocações da nossa vereadora da nossa vereadora Reada o encaminhamento que tivemos o prazer de levar conosco até Porto Alegre com nosso deputado Zucco eu quero deixar bem claro a comunidade escolar três minutos do vereador solicitou concedido vereador eu quero deixar bem claro a comunidade escolar e os professores que tem um certo receio não é temor mas é um receio de que esse assunto escola cívico-militar vem interferir no currículo escolar ele não interfere em nada pelo contrário vem dar suporte porque ele auxilia para que o aluno tenha mais disciplina mais concentração tenha mais consideração com o professor respeito ao professor coisa que a gente tem visto no dia a dia e às vezes professor até apanhando de alunos em certos locais então a disciplina que existe que é implantada através da escola cívico-militar ela vem colaborar com o desempenho do aluno dentro da sala de aula então essa atividade ela não interfere na sala de aula dentro da sala de aula com os professores os professores continuam com a sua atividade normal nas escolas então não existe temor nenhum o militar esse que é o militar da reserva que vem para dar suporte com o conhecimento que ele tem sobre civismo ele vai pelo contrário ele vai auxiliar no desempenho do aluno porque todo aluno concentrado numa sala de aula o senhor sabe que o desempenho dele é bem maior então só para endossar e ilustrar as colocações da nossa vereadora Ada que fomos até Porto Alegre e de toda sorte que como fomos em dois passo fundo diferente de outras cidades poderá ser contemplada com duas escolas cívico-militares enquanto que as outras ganharam uma então é um é um prêmio para nós para a cidade para a comunidade de passo fundo e que realmente como diz a vereadora Ada estamos sendo procurados por muitas e muitas escolas que querem implantação porque sabem que vai ter um objetivo muito bom a implantação desse sistema nas escolas da nossa cidade quero deixar aqui ó o meu as minhas colocações sobre o que a nossa vereadora Ada falou sobre o auxílio emergencial e é de é de conhecimento de todos quem entende de matemática ou finanças o nosso governo estadual ele vinha parcelando o funcionalismo e quando começou a pandemia ela deveria parcelar muito mais aconteceu o contrário e por que aconteceu o contrário doutor Alberi porque houve injeção do governo federal com auxílio emergencial para que as pessoas tivessem um recurso e fossem ao comércio fossem manter e aumentassem o movimento no comércio então o governo estadual manteve conseguiu colocar em dia a folha de pagamento e por que conseguiu colocar em dia quando deveria aumentar a dívida justamente por causa do apoio do governo federal então isso ninguém enxerga ninguém vê o que sabe falar é que o presidente está sem máscara em algum lugar mas não sabem ver que muita coisa o presidente da república colocou para reforçar as nossas nossas finanças dizer que o nosso governador o que ele fez com o recurso que era para investir realmente na saúde ele pagou a folha graças a Deus que pelo menos o funcionalismo está em dia e é graças ao investimento do governo federal obrigado a todos os meus muito bem vereador em arã dando continuidade a comunicação de líderes bancada do PSB vereador Wilson Liu senhor presidente é a mesa os colegas vereadores comunidade que presente quem faz cidadania conosco pela TV Câmara e os mais instrumentos das redes sociais eu comunico o presidente o vereador Michel e eu nós conversamos e de comum acordo esse ano eu exerço a liderança ele é a vice-liderança ano que vem invertemos e nós vamos só oficializar isso ainda então só para os vereadores também saberem a vice-liderança esse ano é com o Michel e a liderança comigo ano que vem inverte eu gostaria de retomar algumas questões que eu tratei já na sessão passada e hoje voltou e nós já tratamos na CCJ hoje e uma das questões que a vereadora Regina acabou de colocar e pedir para os colegas vereadores para que possam verificar possam avaliar e possam vir assinar a moção pela inclusão dos professores não só dos professores mas dos profissionais na área da educação no público prioritário para serem imunizados antes da volta das aulas presidenciais não sabemos como vai ficar com esse processo de bandeira preta agora se o governador vai aceitar a gestão compartilhada ou não ou simplesmente ficamos na bandeira preta e aí tudo volta a fechar e não teremos aula presencial mas penso que seja extremamente importante nós todos independente de cor partidária de sentido ideológico mas é uma questão de humanidade é uma questão de responsabilidade e é uma questão de segurança para a nossa comunidade para a nossa municipalidade uma vez que a escola ela é um grande vetor com o movimento que ela vai estar proporcionando e é inimaginável querer exigir que uma criança dali a pouco não vai abraçar a sua professora seu professor é inimaginável por mais que o professor tenha absoluta consciência por mais que os pais tenham consciência mas a criança ela está em processo de desenvolvimento e o seu afeto a conduz se aproximar de quem pode ser um potencial afeto para ela então me parece e eu estou me delongando nisso e já peço presidente que me seja crescido o tempo de vereador concedido vereador muito obrigado essa é uma questão vital nós não estamos num momento de brincadeira nós estamos num momento crucial Passo Fundo dado a possibilidade de destinação das vacinas que o governo federal fez Passo Fundo foi ágil estabeleceu uma logística muito boa e que teve um momentinho um pequeno percalço mas logo resolvido e nós estamos vocês acompanham todos os dias nós estamos com 5% da população imunizada já não tem nem um estado só brasileiro que conseguiu isso então desse ponto de vista nós estamos bem mas nós precisamos também irmos influenciando com os nossos deputados estaduais nossos deputados federais para que eles possam engrossar a nossa voz junto ao Ministério da Saúde para que com mais agilidade nós coloquemos a confiança de fato na ciência e o que a ciência conseguiu disponibilizar são as vacinas que no mundo já são reconhecidas e no Brasil temos já duas reconhecidas e em uso que esse processo seja acelerado na sua fabricação na disponibilização para que possamos de fato imunizar a nossa população em massa e aí nós de fato alcançarmos aquilo que é o sonho nosso aquilo que é desejo e finalizando eu gostaria de colocar ao cumprimentar a vereadora Ada ela tocou numa questão ela chamava atenção ninguém de nós quer o fechamento do comércio e penso que esse é o pior caminho a ser tomado mas nós precisamos talvez unir de forma uníssona aqui como parlamento lamentar e ao mesmo tempo cobrar e exigir e buscarmos empreender construir ações onde possamos encontrar formas de não gosto de usar expressão mas não me vem outra nesse momento de punir de responsabilizar quem insiste na irresponsabilidade porque isso que está aí agora esse esse aumento em toda região dos casos isso não é fruto do acaso e não é fruto só de uma maldade de uma sacanagem que o vírus resolveu nos pregar não isso é fruto da irresponsabilidade é fruto de quem insiste na irresponsabilidade é fruto de quem insiste em não se colocar no lugar do outro e achar bom hoje de manhã hoje de manhã eu me dei o trabalho e passei nos dois cais Petrópolis e Boqueirão para verificar e o que me assustou foi o número de jovens fazendo a testagem me ajuda aí candeira jovem não é entre aspas o público preferido do vírus mas isso me leva a crer que de repente bom eu apostei e segui o meu bem estar e vou aglomerar vou fazer minha festinha e agora vou verificar se o bicho gostou de mim ou se ele não gostou de mim se ele me quer ou se ele não me quer então o momento é sério muito obrigado próxima bancada bancada do MDB aliás é MDB caro presidente Rafael demais vereadores vereadoras nós vamos até a tribuna o presidente principalmente para informar a todos levantar uma questão e que de fato essa pandemia eu acho que não é novidade ele está num crescimento eu tenho muita preocupação com o profissional da área vendo justamente que o vereador Wilson falou agora aqui que os nossos CAIS principalmente os que estão atendendo a população está recebendo cada vez mais gente jovem não era assim está sendo assim então nós estamos falhando uma falha muito grande essa falha sem levar isso a um culpado que seria esse ou aquele mas principalmente uma responsabilidade eu concordo com o vereador Wilson da própria sociedade nós estamos no pior momento dessa pandemia é o ponto que hoje eu comentei com o nosso presidente seria interessante voltarmos a nossa atividade online não mais presencial porque eu estou na área eu tenho atendido pacientes eu estou vendo o que está acontecendo e parece que todo mundo está achando que isso não existe isso é só no vizinho ou é só no conhecido vários aqui já tiveram a oportunidade de enfrentar em casa como a vereadora Janaína o Wallendorff também teve ele mesmo nós temos aqui o Rosso que está em atestado por acaso que eu que dei o atestado para ele mas enfim nós temos uma situação muito complicada bastante complicada eu conclamo os senhores vereadores seria interessante presidente que a gente parasse com atividade atividade presencial nem que fosse como uma simbologia do que está acontecendo mas seria uma coisa interessante que o nosso parlamento poderia fazer mostrando para a sociedade que nós estamos preocupados com o que está acontecendo e não pense que esse vírus ele discrimina alguém ele pega quem ele quer ele está aí para fazer isso aí esperamos então que a gente e eu falo então com a anuência da nossa líder do MDB o partido do MDB está pedindo que tomemos mais cuidado como da mesma maneira que eu quero sugerir a vocês que fora poder tirar a máscara ter uma boa dicção se coloque-se um anteparo aqui de acrílico isso vai nos ajudar e que se tenha maneira aqui de se esterilizar quando vem falar é isso que eu quero pedir em nome do MDB vereador Alberi muito bem as suas colocações a nossa decisão da casa será conjunta lembrando sempre que nós vamos estar tomando a decisão em cima do julgamento do recurso para e se os pares acharem interessante mudar a forma de atendimento ao público e também a forma da sessão por precaução assim faremos mas lembraremos lembramos que isso é uma decisão em conjunto e que a maioria decidir sempre vamos levar em conta todas as indicações quando elas são para o melhor de todos senhor presidente a bandeira preta ou a vermelha é a mesma coisa alto risco de contagem eu acho que só isso já nos manda assim que tomemos precações maiores bancada do PL operadora Ada dispõe três minutos de comunicação de líder e 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 eu gostaria de estar aqui hoje nós na na CCJ nós discutimos sobre alguns projetos né onde me foi dada a relatoria de um projeto e gostaria de estar pedindo aprovação nessa casa projeto do projeto de lei do projeto de lei não um pedido né uma solicitação do vereador meirelles para que se cumpra uma lei de 2005 né e aí eu volto eu volto ao que eu relatei no meu grande expediente nós esbarramos em muita burocracia onde me foi dada a relatoria desse projeto e ao que nós vimos desde 2005 está sendo cobrada da Corsan né que seja feito a colocação de aparelhos que eliminem o ar das tubulações para que esse valor não seja cobrado dos contribuintes e pasmem né passam 16 anos né passam 16 anos e agora nós temos que que assumir a relatoria desse projeto para cobrar que o executivo cobre da Corsan a execução dessas obras além disso vereadores eu quero me posicionar sim como me passei um pouco no tempo antes quero me posicionar a favor da cogestão acho que ela é necessária acho que nós não podemos mais ficar à mercê do abre e fecha do comércio não podemos mais nós vemos hoje eu recebi de 100 empresários um pedido de ajuda 100 empresários da nossa cidade vereador que estão quebrando e eles precisam da nossa ajuda e da nossa atitude eu quero sim que haja a o combate ao vírus mas nós não podemos esquecer aquilo que eu disse antes a fome também mata vereadores não podemos mais perder emprego não é fechando o comércio ou fechando os restaurantes que nós vamos estancar essa pandemia mas sim cobrando que não hajam aglomerações e que seja feita de forma correta a higienização dos locais e que haja um distanciamento então peço aos vereadores que estejam olhando por isso e lutando conosco obrigado vereadorada bancada do progressista vereador cláudio luiz rufa senhor presidente colegas vereadores e vereadoras comunidade que nós assistimos pelo canal 16 e também pelas redes sociais quero parabenizar a vereadora abordada pelo seu grande expediente pelos seus assuntos abordados muitos assuntos eu estava pensando aqui que ela já foi todo secretário eu fui só em dois agora dos novos desse ano aqui foi o secretário Rubens Asdolfo de obras e no Patrick Cavalcante que é dos serviços gerais pedindo melhorias para algumas coisas por exemplo tem o adota o canteiro o adota uma praça então tem empresários que já quer adotar uma praça ou quer adotar um canteiro fui falar com o Patrick o secretário me recebeu muito bem até disse uma semana que vem resolver se dá se adotar ou não eu acho que com a prefeitura seria muito bom porque quem adota vai cuidar como a prefeitura não está tendo para cuidar todos os canteiros tudo o que está acontecendo rios de lixo que botam nessas praças que bom que tem algum empresário que queira adotar também quero parabenizar o vereador Abel de Grana para o seu aniversário muitos e muitos anos de vida bastante saúde de paz e o resto a gente quer ir atrás não é doutor também quero lhe agradecer pelas palavras da semana passada que o senhor mencionou aqui nesse microfone eu fico muito feliz pela sua fala e agradeço por a gente estar junto mais esse ano tivemos no primeiro mandato e agora tivemos no segundo então a gente está aqui para trabalhar e continuar fazendo o mesmo trabalho muito obrigado muito bem vereador Rufa também em nome da presidência aqui dessa casa parabenizar o nosso colega e amigo doutor Alberi pela passagem do seu aniversário que essa data se repita com muita saúde por muitos anos doutor bancada do PTB vereador Evandro Meirelles muito boa tarde presidente colegas vereadores público aqui presente aos nossos telespectadores da TV Câmara também aos amigos das redes sociais que estão nos prestigiando nesta tarde segunda-feira e aqui quero parabenizar a vereadora Ada Cristina Munarito pelo seu grande expediente pelo que relatou aqui pelo seu trabalho solidário social para a nossa comunidade e no momento que a senhora falou do bairro Záquia a gente o sangue borbulha sabe porque a gente ama o nosso bairro e lá onde a senhora fez as doações lá era um local que era uma granja onde a gente se criou andando de cavalo ali e hoje é uma ocupação ali moram pessoas oriundas do bairro a população cresceu a comunidade do bairro Záquia cresceu e a gente fica feliz em nome da comunidade quando tem pessoas da sua estirpe quando vão lá e fazem um papel solidário como a senhora fez agora na pandemia então parabéns vereadora Ada parabéns pelo que a senhora faz pela nossa comunidade com certeza será uma grande vereadora estará pelhando e lutando aqui pelos ideais pela igualdade pela sociedade mais justa também aqui parabenizo o vereador Alberi Grande pelo seu aniversário esse taura do Rio Grande que está trançando mais um tento no laço grande da vida parabéns que o senhor colha na lavoura da vida muita saúde paz e alegria tá doutor e vereadora Ada já citou aqui que está de relatora da nossa indicação que nós fizemos ao executivo para que possamos fiscalizar a Corsã porque no momento que falta água e quando retorna água fica o ar dentro da tubulação dentro dos canos e a onda passa ali e o hidrômetro ele contabiliza como está passando água então nós não podemos deixar que os contribuintes pagam por uma coisa que não estão sendo beneficiadas então essa é a minha indicação que a gente fez para que nós possamos fiscalizar e esse é o nosso papel né vereadora de fiscalizar estar junto e vendo se estão executando as nossas leis então essa lei nós queremos que o nosso executivo cobre da Corsã para que sejam trocados hidrômetros para que esteja melhorado esta situação aí no momento de cobrar e cobrar coisa justa cobrar aquilo que o contribuinte está usando mesmo não cobrar ar que está passando pela estimulação tá bueno então presidente Rafael Colucci por hora era isso deixo aqui meu abraço a todos e até uma próxima oportunidade Sargento Trindade obrigado vereador Meireles agora dando continuidade à comunicação de líderes bancada do PSL vereador Rodinei Candeia senhor presidente senhores vereadores público que nos atende pessoas que nos acompanham em casa uma boa tarde a todos minha manifestação hoje é sobre a situação horrorosa que nós vivenciamos na semana passada a respeito da prisão de um deputado federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal eu já alertei lá no início do inquérito das fake news agora já denominado de inquérito do fim do mundo e ele era absolutamente inconstitucional por que? faz parte do estado de direito da organização do estado moderno que haja uma separação entre o acusador entre o julgador e o juiz e vige no processo o que se chama de princípio dispositivo o juiz não tem a disposição da ação quem tem a disposição da ação são as partes ao juiz não cabe se posicionar nessa função e nesse inquérito o Supremo Tribunal Federal se coloca como vítima se coloca como autor se coloca como instrutor se coloca como julgador e como executor e pior não tem fim ele se perpetua no tempo o que é considerado pela lei de abuso de autoridade um crime de abuso de autoridade então é inadmissível a gênese do problema que gerou a prisão eu não vou nem entrar no mérito do que o deputado disse porque é de toda forma deplorável inadequado para qualquer pessoa muito mais para um deputado federal as palavras que ele usou são inaceitáveis não se pode dizer isso mesmo que se sinta e que se pense é incabível mas esta não é a questão porque vige sim pelas palavras que a própria vereadora Ada disse ensinadas pelo ministro Alexandre Moraes quando era ainda um doutrinador e não mais um executor de si próprio pelas lições dele a imunidade parlamentar é completa ela é uma garantia do direito da população de se ver representada de que ninguém seja calado peço que acresça também o tempo de vereador por favor conseguido vereador portanto a imunidade é uma própria garantia da democracia a imunidade parlamentar é uma garantia do estado de direito ela é base da estrutura democrática e da república e ela não pode ser revogada numa canetaça se você olhar os fundamentos da decisão do ministro Alexandre ele além de tudo se baseia na lei de segurança nacional e diz por exemplo que um dos crimes do deputado Daniel Silveira foi tentar mudar com emprego de violência o grave ameaça a ordem o regime vigente o estado de direito definitivamente não foi isso que ele fez não foi ele pode ter falado um monte de bobagens a grande maioria inadequadas mas ele não tentou mudar o regime e nenhum dos outros fundamentos e aí ele fere um outro princípio de direito penal que é de jamais fazer uma interpretação extensiva a interpretação no direito penal é restrita é exatamente o que está escrito ali que é para qualquer um cidadão brasileiro saber que se ele cometer aquela conduta qual é a pena que é aplicada e não pode um juiz estender a interpretação a seu bel prazer e criar um monte de fundamentos inexistentes para justificar um ato violento e antidemocrático pior do que isso porque um sujeito desse pode ainda tomar uma decisão errada é a câmara primeiro os onze ministros do supremo corroborarem esse absurdo jurídico levando o supremo tribunal federal para o fundo do poço sendo sem sombra de dúvida o pior supremo tribunal federal da história do Brasil e a e para acabar com a história a câmara dos deputados ser subserviente e admitir que um membro o que jamais tinha acontecido mesmo na ditadura há o caso de um deputado que foi contra a ditadura na época o governo militar pediu para que ele fosse processado e a câmara não aceitou mostrando independência mostrando autonomia e desse caso é que gerou o AI-5 que tão criticado portanto esta hoje senhores vereadores população em geral nenhum de nós com essa decisão ficou livre de uma prisão em flagrante neste púlpito qualquer um de nós e a prisão em flagrante ela pode ser dada não só por um ministro ela pode ser dada por qualquer cidadão se qualquer um de nós aqui achar que o colega está falando alguma coisa que é passivo de prisão pode dar uma ordem de prisão vai levar para a delegacia vai fazer todo o processo isto mostra o absurdo que é esta decisão o que aconteceu senhoras e senhoras é que esta famigerada decisão ela colocou uma verdadeira mordaça em todo o Brasil obrigado vereador próxima bancada bancada do PSDB vereador declina próxima bancada bancada do PSD vereador Jordani Krug Ramos Boa tarde presidente Terino boa tarde colegas boa tarde mesa diretora queria parabenizar a ADA seu grande presidente belíssimo suas palavras belos pensamentos e estava pensando o que eu ia usar o meu tempo de líder para falar hoje eu não poderia deixar de ser um assunto ligado diretamente com o Covid isso nos afeta em todas as áreas futuramente o nosso novo normal já estamos aí há um ano vamos para um ano e meio e o nosso novo normal está a cada dia mais modificado a vacina veio que nem disse o nosso vereador Wilson 5% da população passofundense já está vacinada excelentes números em comparação que eu estou acompanhando com outras cidades outras regiões estamos bastante estamos bastante adiantados só que o meu ponto principal o qual eu me foco é o que vai acontecer agora com o comércio não adianta nós estar pensando em resolver um problema causando outros muito piores os comerciantes pequenos muita gente fechou a porta muita gente está tremendo para para não fechar não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã estão esperando o recurso nós vamos conseguir poder abrir a partir de amanhã não vão e é uma incerteza muito grande muito grande é uma incerteza que tu não consegue nem se programar para trabalhar tem um restaurante vai comprar mantimento para vender essa semana mas tu não sabe se tu vai ter e se tu compra depois deprecia o produto então resolvi usar esse determinado momento para também fazer um apelo para o prefeito que enxergue enxergue um pouco nossos comerciantes pequenos médios e os grandes porque é uma cadeia é uma consequência onde o mais pequeno vai sentindo os outros também vão sentindo então muitas vezes a gente não tem estrutura para se manter os pequenos muitas vezes fecham a porta eu passo todo dia no centro ando muito no centro da cidade e passo naquela morona às vezes chega e me dá uma agonia tantas lojas que fecharam tantos comércios e uma das coisas que me falaram eu não acreditei quando eu elegi que a Câmara de Vereadores era também uma bolsa de emprego vem currículo toda hora para cá toda hora e é muita gente pedindo emprego realmente então eu peço que encarecidamente que o Poder Executivo enxergue com bons olhos bons olhos vamos manter o funcionamento do comércio mas com cautela não podemos ignorar o que está aí e é nosso papel o papel da casa orientar e fazer o melhor pela população muito obrigado presidente obrigado vereador próxima bancada bancada do PSC vereador Renato Orlando Checker boa tarde senhor presidente vou ficar mais à vontade tirar a máscara depois passamos um álcool gel aqui está tudo certo já que a mordaça colocaram a semana passada principalmente nos políticos tem que cuidar o extremo para falar o que o povo está falando aquele deputado Daniel Silveira ele falou nada mais e nada menos o que 99% do povo fala aonde a gente vai em festas até mesmo em igrejas e principalmente nas redes sociais esse FTE passou da maior vergonha da história e eu falando só isso aqui eu já posso arrumar um problema do jeito que está né vereador Candelhas o que fizeram lamentado não vou entrar no mérito realmente do deputado ter dito o que o povo queria ele só disse o que o povo queria dizer mas no mérito do STF agir dessa forma de uma atitude uma ação totalmente antidemocrática mandando prender um parlamentar mas eu vou na mesma linha do colega Candeias que eu já tinha pensado no que o senhor falou o STF a gente já sabe ele solta um bandido toda hora solta um estuprador inventam lei para soltar bandido político da cadeia todo mundo sabe fazem lei para soltar o bandido isso a gente já está caduco de saber mas o que me assustei mesmo foi dos 364 malandro que dá para se dizer qual é a palavra para mim não arrumar problema aqui 364 deputados que acreditam que a grande maioria tem o rabo preso com o STF porque o deputado vamos dizer que a fala dele foi de momento foi de um ato do calor da fala saiu algumas palavras calorosas que não deveria ter falado esse não pode mais voltar atrás beleza o STF vamos dizer que o ministro também agiu meio que de momento vou prender o deputado e acabou mas os deputados não os 364 deputados que votaram favorecendo a prisão tiveram tempo de ver que eles estariam cometendo um ato antidemocrático um ato inconstitucional eles tiveram tempo então dá para o povo ficar bem tranquilo que é realmente uma organização da pior espécie que está acontecendo na política do nosso Brasil me dá os três minutos por favor concedido concedido vereador então é lamentável essa situação a gente fica realmente amordaçado com as mãos amarradas tiraram o nosso prazer de expressar algumas coisas mais fortes quanto ao nível que se encontra hoje o nosso Supremo e quanto ao nível dessa política suja que cada vez eu me assusto mais um presidente tentando melhorar de tudo quanto é forma o nosso Brasil e um monte um monte de bandidos que dá para dizer bandidos porque estão lá com processos pilhas de processos muitos deputados contra o nosso presidente sem moral nenhuma para falar de nada essa é a grande verdade mas eu vou na linha do nossas bandeiras que o único investimento que o nosso governador Eduardo Leite fez com os 2 bilhões que mandou que o governo federal mandou para o nosso estado para investimento na saúde o único investimento que o nosso governador fez foi em bandeiras ele deve ter gastado pelo menos um bilhão em bandeira vermelha em bandeira laranja em bandeira cor de rosa eu não sei se ele investiu em bandeira cor de rosa você sabe não acho que a única cor que não tem esse foi o investimento que o nosso governador fez então colega Alberino que eu lhe respeito muito já lhe dou os parabéns para o seu aniversário mas parar a câmara é mau exemplo é mau exemplo o clube vou de encontro com a tua fala nós temos que deixar o nosso comércio essa parte de fechar terminou essa parte de fechar comércio restaurante terminou podemos fazer uma campanha para o combate do vírus com tudo quanto é regulamento mas fechar terminou se não a pandemia vai vir como já falei aqui há oito meses atrás na outra na outra no outro mandato que é a pandemia da fome a pandemia do desemprego as pessoas não morrem de coronavírus a grande maioria está morrendo com o coronavírus e o doutor sabe muito bem disso com o coronavírus é diferente do que morrer de coronavírus sujeito às vezes tem 300 tipos de doença 90 anos coronavírus isso é tirar o povo para o povo então essa parte aí nós já vencemos agora é combater continuar combatendo o vírus esse governador criar vergonha na cara e investir o que o governo federal mandou em hospital de campanha hospital de campanha onde é que tem hospital de campanha a cidade de Passo Fundo tem hospital de campanha eu fiz três pedidos do hospital de campanha conseguido o senhor não apertei em nada aqui alô alô o senhor vai ser o nosso alvo porque realmente o senhor é doutor e entenda nesse assunto o senhor deve saber também que a nossa cidade não investiu em hospital de campanha e nós estamos falando aqui uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul uma das cidades que apavoraram o estado e o Brasil em casos de coronavírus competindo com Porto Alegre que dá dez cidades do Rio Grande do Sul de Passo Fundo Porto Alegre a capital chegou um ponto ali lá no começo ainda que estava na frente em em vítimas em casos e onde é que está o hospital de campanha foi o governo federal mandou 27 milhões que até hoje não sabemos onde é que foi investido os 27 milhões que mandaram para Passo Fundo onde é que está o hospital de campanha sabemos que o cais da Petrópolis tem fila de 300 pessoas ali atiram aquelas pessoas ali no sol no frio na chuva é o certo é o certo um cais da Petrópolis atendendo uma população toda será que não tem um ginásio na cidade de Passo Fundo para você preparar e fazer um hospital de campanha já que é tudo isso gente já que está morrendo porque agora a rádio da nossa cidade que ficou calada 60 dias na campanha agora nossa está ali toda hora em momento eu vou excluir ela das minhas redes sociais vou excluir porque estou parece que me marca um lá para mim ver essa nojação apavorando cada vez na área da população o que eu quero dizer colegas presidente não podemos fechar a casa a casa segue com todas as restrições possíveis para nós não dar moral para um governador que não fez nada me tragam aqui quem representa aqui esse governador o que ele investiu no coronavírus me tragam aqui que eu peço desculpa e não é o governador o prefeito anterior esse aqui começou agora me tragam o que eles fizeram investindo em que o que eles investiram com esse dinheiro todo que veio do governo federal do nosso presidente Bolsonaro que é criticado por tantos políticos também e por alguns que não gostam do nosso presidente onde é que está o investimento que foi feito não podemos tampar o sol com a peneira gente então não é o momento de nós fechar a câmara podemos até colocar limites aqui do povo vir até aqui mas nós temos que trabalhar nós temos que vir aqui nós temos que vir aqui para o debate a comunidade tem que ver eu aqui debatendo o Candeio o colega Albiri o colega Eva todo mundo aqui a comunidade tem que ver restaurante fechar restaurante vou dizer assim para vocês não precisa fechar eles vão quebrar o natural do jeito que estão amedrontando aí vão quebrar o natural loja que vendia não vende mais não precisa o pessoal já ao natural não está comprando nada eu não estou comprando nada minha esposa esse dia queria comprar um eletro doméstico não sei comprar nada não é o momento de comprar e está desse jeito então não precisa fechar nada não é desse jeito que nós vamos socorrer o povo do vírus o vírus vai ter pegado debaixo da cama se esconder lá pode botar 300 cobertores a hora que tu pegar o X a hora que tu pegar o X aquele X vem contaminado então assim não se fecha comércio isso é um programa político desse governador inútil que se elegeu mentindo que isso eu posso falar não é porque só que falta não poder falar a verdade mentiu que solucional era problema de fluxo de caixa que era daquele jeito enxugar a máquina pública não ele conseguiu pagar a folha dos funcionários com os 2 bilhões que ele não colocou onde deveria ter colocado aí então estão recebendo nada contra os funcionários acharam que tem que receber em dia mesmo só que de outras formas como ele prometeu na campanha então nós vivemos hoje aí um governador que colocou as bandeiras está fazendo um nome em cima dessas bandeiras aí e de um município que por ter todos esses casos aí perante o vírus na nossa cidade não fez praticamente nada para o combate do... Obrigado vereador próxima bancada bancada do PT Presidente Michel eu não achei no sistema o pedido de comunicação urgente de líder então faço viva a voz o pedido perfeito anotado aqui bancada do PT vereadora Eva Lorenzato o pedido de o pedido de Vou esperar um pouquinho aqui, só para... Olhado agora aqui. Eu acho que se nós não queremos fechar a casa, colegas, eu quero já sugerir aqui. Ou todos nós falamos aqui sem máscara ou com máscara. Porque eu não vou aceitar nós aqui, saliva aqui, que a gente vem aqui, a gente acaba se... E daí cuspindo aqui. Ou é para um, ou é para nenhum. Senão nós vamos ter que decidir como que a casa vai trabalhar, presidente. Perfeito, vereador. Mas então, boa tarde, presidente. Boa tarde, as nobres colegas vereadoras, os colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha. Uma tarde que a gente tem tanta coisa para falar que a gente não sabe nem o que é por onde que vai começar. Porque de sexta-feira para cá, vereadora Ada, que tão bem fez o seu grande expediente, nos orgulhou muito, uma mulher com certeza de fibra, que defende as suas bandeiras, parabéns. E fiquei muito feliz, vereadora, porque a senhora ressaltou aqui que a senhora é favorável ao auxílio emergencial. E fiquei feliz porque hoje, agora no início da tarde, eu protocolei uma moção de apoio... Minha máscara tem os problemas. Uma moção de apoio para a retomada imediata do pagamento do auxílio emergencial pelo governo federal. Saibam vocês que 25% da nossa população aqui de Passo Fundo, mais de 45 mil cidadãs e cidadãos acessaram o auxílio emergencial. E daí eu me questiono, nossa, estão vivendo do quê? Essas famílias vão pagar a conta de luz, de água, vão comprar ali a sacolinha econômica no mercado da vila, com o quê, vereadora Janaína? Então, eu quero pedir aos nobres colegas que, por favor, nos ajudem a aprovar esta moção que a nossa Câmara envia para o presidente da República, a vereadora Inharã. Esse pedido, para que mantenham 600 reais. Não é 245 reais, gente, que é uma brincadeira. Nós temos uma economista, a Tereza Campelo, que ela fez um estudo com base em 2014, do valor que o Bolsa Família teria que estar hoje, de 300 reais. O Bolsa Família, que é um complemento, eu quero pedir já à liderança da bancada, por favor. Concedido, vereadora. O Bolsa Família é um complemento de renda para as famílias. O auxílio emergencial é a única renda que as famílias têm, gente. Num período de desemprego, em que todos os vereadores que me antecederam reconhecem que a iniciativa privada não tem vagas de emprego, e os governos, sinceramente, são de uma incompetência, porque eu escuto aqui os colegas falar muito do comércio. Eu também me preocupo. Inclusive, tenho parentes que têm pequenos restaurantes, lojas, e nós nos preocupamos com essa instabilidade. Agora me preocupo também quando eu recebo o depoimento de uma trabalhadora que me relata que pegou Covid de um colega trabalhador. Daí eu questionei, tá, mas qual é a atitude da empresa? E daí ela me relatou que os trabalhadores que estão com Covid, eles pagam o teste e não contam para o empregador que estão com Covid por medo de perder o emprego, gente. Que culpa o trabalhador tem se nós estamos numa crise mundial com esse Covid? Colegas, nós somos vereadores, legisladores, nós precisamos avançar no nosso debate. O que nós vamos propor de concreto? Eu estou fazendo essa moção aqui para o auxílio emergencial federal, mas nós precisamos conversar aqui, vereadora Regina. Um auxílio emergencial municipal, esse dinheiro movimenta a nossa economia, vai dar garantia para os empresários que vai estar girando dinheiro. Me chamou a atenção durante a campanha aqui na Santa Marta, um mercadinho ali da comunidade, a felicidade deles, porque era o auxílio emergencial que estava movimentando as vendas daquele mercado familiar. Nós precisamos conversar e decidir o que nós queremos, colegas. E nós temos que avançar no nosso debate aqui para chegar realmente naquela população que precisa. Não adianta nós virmos aqui fazer só discurso. Nós precisamos chegar neste povo com políticas públicas concretas. E eu quero comentar também aqui com vocês que desde o ano passado eu faço parte do Comitê Popular aqui de Passo Fundo, vereadora Regina, que são mais de 40 instituições que participam. Fora as pessoas físicas, as lideranças do nosso município também, que estão participando. No sábado, nós estávamos organizando uma carreata a favor do auxílio emergencial, vacina para todos, fora Bolsonaro, e infelizmente tivemos que suspender devido à bandeira preta, que nos preocupou muito. E emergencialmente foi chamada uma reunião do Comitê sábado à tarde. E o Comitê está lançando uma nota sobre o agravamento da pandemia. Eu gostaria de ler a nota, mas eu sei que todos vocês, vereadores, estarão recebendo a nota do Comitê. E eu peço que vocês também, com sensibilidade, nos ajudem, porque as demandas dos movimentos populares é justa. E a nossa preocupação é muito grande. Não se trata de nós sermos a favor ou contra o fechamento de comércio. Só que chega um momento que nós temos que ter responsabilidade. Se precisarmos fechar por seis dias, vamos fechar geral. Toda comunidade vai ter perdas. Com certeza, não são apenas os empresários, mas nós precisamos preservar a vida. A vida em primeiro lugar. E eu acredito que o nosso Legislativo Municipal, com certeza, nos momentos prioritários, defenderá a vida, e não o interesse financeiro ou o interesse econômico, que infelizmente também sofre. Mas quem que não está sofrendo com essa pandemia? As famílias que estão perdendo seus entes, pessoas jovens, eu há 15 dias perdi uma prima. e o sonho dela era vir me fazer uma visita na Câmara, porque ela dizia, agora eu tenho uma das nossas lá na Câmara de Vereadores. E não teve tempo, porque ela era diabética e não pôde parar de trabalhar. E faleceu. Está lá a filha, o marido, chorando, a mãe com quase 90 anos, e que resposta nós vamos dar para essas pessoas, para essas famílias, colegas, vereadora Janaína, que tem passado dificuldades na família e que sabe o que é um Covid, gente. Então, eu quero pedir a vocês, eu vou ler só aqui no finalzinho, acho que não vai mais dar tempo, mas na próxima, com certeza, que vocês prestem atenção com carinho no que os movimentos populares também, vereadora Ada, e não apenas os empresários, que os movimentos lá da vila, das ocupações, estão nos pedindo, estão pedindo ao Executivo que são bandeiras justas e que vai, com certeza, beneficiar pobre, rico, de direita, de esquerda, Bolsonaro, Lula, o que for. Aqui nós temos soluções, inclusive o comitê apresentou, no ano passado, ao Executivo um plano de enfrentamento ao Covid. Obrigado, vereadora Eva. Próxima bancada, bancada do Solidariedade. Vereador Indiomar, do Santos. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Vereadoras, comunidade que nos assiste pelas redes sociais e TV Câmara, funcionários da casa, em primeiro lugar, quero dar os parabéns à colega Ada, pelo seu grande expediente, bem como as ações do seu gabinete. Queria também parabenizar nosso colega, doutor Alberi, pela passagem, seu aniversário, desejando a ele que Deus lhe dê muita saúde, felicidade. O assunto que me traz aqui hoje é sobre as pessoas que pedem na sinaleira. Cada dia a mais está aumentando. Eu moro no Boquerão, até chegar à Câmara Vereadora e Prefeitura, acho que eu passo por seis ou sete sinaleiras. Em cinco, mais ou menos, tem as pessoas pedindo. Muitos dizem que é a falta de emprego, mas essas pessoas são as mesmas, dependentes de químicos, usuários de droga, e muitas vezes vêm até o seu veículo alterados, porque estão com o efeito da droga e ameaçam as pessoas. Eu acho que essa situação todos os vereadores, como o secretário da Sencas, têm que olhar bem para esse lado. Está se criando um vice e a cada dia está aumentando mais esse pessoal. Então, é um assunto que me traz aqui, é preocupante, muitas pessoas me procuraram já, colocando essa situação. Já aconteceu de eu estar caminhando, gente brigando pelo ponto. hoje, assim, cada um tem um ponto na sinaleira e chegam a brigar, se ameaçar. Só falta eles tirarem o alvará na prefeitura para ter o seu ponto legalizado. Então, pessoal, é preocupante, eu peço que vocês todos olhem com carinho isso aí, que nós juntos consigamos fazer alguma coisa para animizar essa situação e diminuir. Essas pessoas não querem trabalhar, essas pessoas são doentes, têm problema, nós temos que achar um meio de tirá-las da rua e dar o tratamento adequado. Isso que me traz a tribuna, muito obrigado a todos. Terminal, cidadania. Encerrando a comunicação de líderes cidadania. Ah, desculpa, vereador gringo. Vereador gringo encerra a comunicação de líderes. Última bancada de cidadania. Cidadania. Boa tarde, senhora diretora, senhores colegas, senhoras vereadoras, nossa TV Câmara, que nos apresenta à sociedade e também a todos os amigos da rede social que nos acompanham na rede social. Quero aqui, primeiramente, parabenizar a nossa colega vereadora Ada também, pela brilhante estreia no seu tempo e aproveitar também e parabenizar o nosso amigo vereador Albede Grano. Que Deus abençoe cada vez mais o senhor com saúde, felicidade e prosperidade. Então, aqui quero fazer algumas complementações e ir fazendo um enganjamento também da colocação do vereador Iarã de parabenizar por uma causa de extrema importância onde tendo consciência também levando a complementação da colocação do vereador Evandro Meirelles que o nosso executivo tomou a providência o quanto antes não sei porquê não por eu morar naquela região da cidade lá mas o risco de vida lá é é bem preocupante a cada dia e principalmente como colocou nosso amigo vereador vereador Meirelles principalmente nos horários de pico então é referente aquela sindaleira lá da avenida da mota forte lá esquina com o posto da rua lá nossa lancheiria Jota Salles para ficar bem esclarecido a região da cidade e tocando aqui uma questão a respeito da pandemia coronavírus que é um problema a nível mundial levo uma questão com poucas palavras aonde eu entendo que a seguir sim então dentro dessa essas realidades nós vamos bater nós vamos debater nós vamos esquecer aqui mas a consciência maior é importante é bem dessas pessoas e é uma coisa que infelizmente não vem acontecendo na globalidade que é necessária então vamos ver o que é melhor arranjar o carinho e o que é o que é o que é o que é a nossa casa fechar as portas eu entendo também que não devemos devemos ter mais restrições mais cuidados e devemos continuar com as portas abertas e da nós não preparadas mas nós levamos um atendimento mais rigoroso contemplando também a colocação aqui olha só maior graça é a vida é a saúde e nós tudo tudo unimos a questão vida a saúde tem a prioridade para a pessoa então concluindo essas ideias de comércio não pode deixar limitações exigências mais bolseiras mas a continuidade do trabalho constitui porque pessoas que estão todos são dependentes do poder econômico também desse tipo do nível financeiro da cidade e a pauta como definida nós vamos sanitizar a sociedade e aí é que então o pedido a toda a sociedade como o fascista e adulto eles falam para levar mais cuidado e informações das nossas crianças e os adultos as pessoas depois mas estão dando liberdade as suas crianças e os filhos aonde eles estão aí para brincar para se divertir mas naquele momento ele está ponto e visto rapidamente ele mesmo que era uma criança mas a imunidade dele é é forte é mais forte e é onde ele está buscando vida vida se trazendo dentro da casa quando existe os idosos é o maior índice quando a gente se ataca mais e agora chegou na realidade também que a juventude está tendo bom caminado no nível crescente então quero encerrar as palavras aqui que reforçam dizendo devemos reforçar os cuidados e não fechar o comércio mas com todos os cuidados que a gente tem tomado colega colega Vini nós temos aí um minuto para debater esses assuntos aí a primeira dar os parabéns o teu raciocínio vem e encontra com o que esse vereador aqui falou respeitar todas as restrições necessárias lógico para que realmente parar mas avancemos essa parede de parar atenção ao online vereador grupo sabe vereador como se sabe é mesmo que eu estou com o papo a água com o papo não funciona funciona para cumprir o regulamento com o tempo a tempo não consegue bater nada não é colega não ali tu fica praticamente só para ter a sessão mesmo então a sessão online é muito ruim para o mesmo continuar com a sessão presencial com todos os cuidados necessários como eu digo não estou dentro da mural para quem não fez nada para combater o grupo para colocar a bandeira e ativa tudo para cima do povo e está tudo certo como se estivesse fazendo a maior coisa do mundo para combater o grupo pode permitir obrigado vereador obrigado presidente obrigado eu vou antes de entrarmos na comunicação de vereadores eu vou suspender a sessão por até 20 minutos para nós nos reunirmos os vereadores aqui no plenarinho para que a gente possa discutir sobre essa questão porque eu gostaria de ouvir a opinião de todos e vejo que alguns vereadores já não se encontram na casa posteriormente a gente retomar a sessão e ver os demais encaminhamentos pela ordem presidente eu fiz um pedido de comunicação urgente juntos no início todo esse tempo de repente podia fazer passar o máquina de comunicação e aí eu respondi com essa discussão porque pode sair a sua produção de recursos de comunicação e aí vamos fazer então 5 minutos publicação importante de liderança da bancada do PSM e após suspender a sessão por até 20 minutos Bota a palavra para o presidente do Caminho. Senhor presidente, meus colegas vereadores, senhores assistência, pessoas que nos acompanham de casa. Eu sou meio rigoríssimo. Presidente, eu tive a oportunidade de participar lá no início da discussão a respeito da pandemia, até porque fui vítima da Covid lá em março de 2020 e acompanhei todo o primeiro atendimento e me dediquei a fazer um estudo diário sobre os números da pandemia, sobre a evolução, que eu concluí em final de março e passei para a administração pública com uma série de sugestões e sugestões, já apresento onde estaria problema pelos números que nós tínhamos. Dentre essas sugestões, essas medidas sanitárias. Logo adiante, eu também tive a oportunidade de auxiliar um grupo de empresários que cederam em novo de avante, depois um outro grupo, o presidente também participou desses grupos. Faz uns 10 grupos de WhatsApp na confecção do protocolo sanitário para a reabertura do comércio. Foi ajudado pelo doutor Juarez Michel e outros amigos que deram solução. E nós encaminhamos ao município, então, a sugestão de reabertura com esses protocolos. E uma das coisas que nós dissemos em determinado momento é que até então não havia nenhum indicativo de que houvesse relação de causa e efeito entre o funcionamento do comércio e qualquer tipo de contaminação. Nós identificamos, posteriormente, que teve um surto em decorrência do funcionamento de uma indústria, onde havia uma proximidade, não tomavam os cuidados, houve surtos em asilos, houve uma contaminação também nos hospitais, mas nenhum dado de que houvesse no comércio. Muito menos em relação ao comércio com os protocolos sanitários. E não há ainda nenhuma prova de relação de causa e efeito entre o funcionamento do comércio, dos serviços, dos trabalhos e a pandemia. O que está acontecendo, e isso já é público e notório, é que essa sequência de contaminações está ocorrendo em decorrência de aglomerações por festas. E aí eu vou ter que dar o braço a torcer e dizer que eu vou ter que concordar que é prudente que se faça a suspensão das atividades a partir das 22 horas. Mesmo que um grande grupo da economia fique prejudicado, o que está se vendo hoje, infelizmente, é que, como já narrado aqui pelos profissionais, o que está vendo é a contaminação da juventude, que, por sua vez, está trazendo para o seio familiar, apesar de eles próprios não terem lá um grande agravamento. Portanto, eu sou favorável à manutenção da congestão, senhor presidente. Acho que a Câmara podia se posicionar. E, nesse sentido, acho que na Câmara estamos tomando todas as medidas sanitárias necessárias e devemos tomar com cada vez mais intensidade, horários marcados, higienizações, limitações, enfim, que nós estamos tomando. Não vejo motivo para que nós paremos. Eu não sei de que aqui dentro houve, como foi dito, um surto. Não houve. Houve casos isolados, mas não um surto na Câmara de Vereadores. Não vejo motivo para isso. Acho muito importante que nós nos mantemos atentos e participantes. É muito diferente que nós estejamos em casa, olhando no computador o que está acontecendo. Então, acho que devemos nos manter. E acho que a Câmara, como um todo, deve se manifestar junto ao município, que o município peça que se mantenha a congestão e que não há razão para que seja trazido mais esse impacto financeiro para a nossa cidade e para as pessoas que vão, sim, perder os empregos, perder as suas fontes de renda, perder as suas condições. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodinei. Então, declaro suspensa a sessão por até 20 minutos. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de 3 milhões e 500 mil reais do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Dando início à comunicação de vereadores. Primeiro vereador escrito, vereador Tadeu Moraes Trindade. O senhor dispõe do tempo de três minutos, vereador. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimentando o Rafael Colucci, cumprimento os componentes da mesa diretora. Saúdo hoje, em especial, a nossa saudação em especial aos profissionais de saúde, aos professores, vereadora Regina, tanto da rede municipal, estadual, federal e de escolas privadas. Mas hoje, pela parte da manhã, vereador Albiri, fiz uma moção muito relacionada àquilo que falamos agora ali no plenarinho, que o que nos chama a atenção na congestão é que temos profissionais que estão ligados diretamente à pandemia, no entanto, eles não estão sendo imunizados. E eu cito, nesse caso, então, os profissionais da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal de Trânsito, que estão diretamente ligados nas questões de fiscalização, quanto ao protocolo de segurança. Vemos a necessidade, porque esses profissionais, não basta simplesmente chegar a vereador Krug, e nós chegarmos e jurarmos lá, vereador, em Arã, proteger a comunidade rio-grandense, mesmo com o sacrifício da própria vida. Sendo que não pensamos, então, nas nossas vidas e nos nossos familiares, que também são colocados em risco. Não obstante um banho ou a troca da farda, que chegam em casa e vão ter que respirar o mesmo ar daquelas pessoas que estão nas suas residências. Então, vemos a necessidade de uma ampliação. Sabemos que é difícil. O governo, tenho certeza, está fazendo o máximo possível para que toda a população seja imunizada no menor tempo possível. Tenho certeza que se partisse do nosso país, que se saísse daqui a vacina, seria com maior fluidez que seria resolvido esse problema. Mas não é daqui. Então, vemos a necessidade de que seja olhado com carinho essa classe já tão sofrida. Se falou aqui quanto ao parcelamento, velhardo e tiaquinha. Nós, além de recebermos parcelado, contribuímos todos os meses ali com o imposto. Porque tudo que compramos, pagamos os impostos também. E, para finalizar, eu costumava dizer para o pessoal lá na brigada que a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então, nós temos que dar o start para tudo. Muito obrigado. Vereador Rufo. É uma questão de ordem, senhor presidente. Eu até, na nossa fala, me esqueci de comentar, até na sala comentando agora. Pelo menos, nós não fazemos os grandes expedientes, então. Já vai ser aberta a Câmara. Porque é 30 minutos a menos para a gente conversar aqui. É mais rápido também, né? Não sei. É uma opinião que eu vou deixar, foi escrito e falar ali. Um mês. Um mês não vai... Até para a gente ver como é que vai suportar essa doença. Durante essa prorrogação do decreto, da nossa resolução, a gente pode suspender os grandes expedientes. Vamos analisar, no decorrer aqui, o que a gente pode construir na mesa diretora. Próximo escrito, vereadora Regina Costa dos Santos. Presidentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que acompanha na rede social e também aqui no nosso plenário. Muita coisa hoje para a gente discutir, sem muito tempo de aprofundar. Agora, parece que saiu aí a manifestação do governador do Estado, traz a cogestão, mas ao mesmo tempo ingessa algumas coisas. Prometo aí para a comunidade que está acompanhando, que está nos perguntando qual que é o nosso posicionamento, saindo daqui, a gente vai buscar para saber o que o governador falou e a partir disso a gente vai estar se posicionando. Mas volto a dizer, esta pandemia não será com irresponsabilidade e com negacionismo que a gente vai resolver a situação que está posta. Esse parlamento está buscando alguns caminhos, a gente segue aí nessa luta em defesa sempre da vida, da vida em primeiro lugar. Senão, nenhuma legislação que a gente venha estar fazendo nesse parlamento, ela vai ter sentido. Se não tivermos vida para poder aproveitar as políticas públicas que a gente vem discutindo na casa. Esse último mês, essas últimas semanas tem sido de trabalho muito intenso. Nós protocolamos uma série de projetos na casa, um que diz respeito a um indicativo que diz respeito às promoções das professoras e professores que está, se não me engano, na CCJ, onde logo vai estar chegando em mãos ao nosso prefeito. Então, a gente espera que tenha e que seja acolhido essa importante reivindicação dos professores. Tenho defendido muito aqui nessa tribuna que a gente precisa discutir os reais problemas da educação e volto a reafirmar isso. A gente precisa discutir valorização de professor, a gente precisa discutir, vereador Gil, imunização de professor se a gente quer o retorno das aulas. Porque os nossos profissionais da educação merecem o nosso respeito e eu acredito muito que a partir de todo o movimento que está sendo feito, todos os encaminhamentos, com certeza, a gente vai conseguir sensibilizar as nossas administrações, seja a nível municipal, estadual ou nacional. Para finalizar, gostaria de agradecer aos senhores e senhoras vereadores que assinaram a nossa moção em defesa, em apelo para que sejam imunizados os professores. Nosso agradecimento e seguimos lutando para que Passo Fundo seja uma cidade melhor para todas as pessoas, com muita seriedade e responsabilidade. Eu solicito que a vereadora Janaína assuma a presidência para que eu possa usar o tempo de comunicação de vereadores. A palavra, vereador. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à vereadora Janaína que preside a mesa momentaneamente, também os meus colegas da mesa, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, servidores dessa casa. momento novamente dentro de um turbilhão, novamente um momento delicado que precisa de muita atenção dessa casa, na verdade, de todos os poderes, do legislativo, do executivo, do judiciário, necessita sensibilidade, porque ao mesmo tempo que tratamos da economia, tratamos de vidas e realmente hoje depois de quase um ano e dois meses, um ano e um mês, nós ainda enfrentamos o agravamento dessa doença. Lembro-me que aqui no ano passado, nós tivemos aqui, vereador Valendorf, representantes da Associação de Educadores Físicos, juntamente com o ex-vereador Márcio Patucci, também com o vereador Saúl Spinelli, comigo, nos reunimos no plenarinho, onde foi construído um projeto de lei aprovado por essa casa, sancionado pelo prefeito Luciano, onde transformava a atividade de educação física como essencial, principalmente nesses momentos, e me recordo de uma palavra muito, de uma frase muito marcante que os profissionais nos colocaram naquela época, que a pandemia da obesidade ela vem há muitos anos, e isso traz a comorbidade, traz o agravamento da doença. Então, nesse momento, o que eles colocaram para nós é que a atividade física ela é aliada na defesa. obviamente que dentro dos recursos, solicito meus cinco minutos de comunicação importante, urgente liderança, roubei o tempo do vereador em Arã, agradeço vereador, colega, isso é importante para nós termos a clareza do que é a atividade física na vida do ser humano, e principalmente nesse período, mas obviamente que eu não estou falando de academias cheias, eu estou falando daquele profissional que se preparou, que durante esse período inteiro, ele esteve acompanhando, salvando também vidas, na questão de preparação física, vereador Trindade, principalmente daqueles que perderam a capacidade de respiração, e a capacidade dos pulmões, então hoje fui procurado de manhã por alguns professores que participaram da reunião, vereador Gringo, senhor que também é do esporte, então a gente vê que tem que ser feito dentro desse critério, alguma forma para que eles possam continuar dando acompanhamento também nesse momento, através do personal com horário marcado, fechar esse serviço traz prejuízo também à vida, então acho muito importante, o secretário Giba entrou em contato comigo também pela parte da manhã para buscar maiores informações para que se tire resultado disso, então vejo que um exemplo claro do que nós estávamos conversando agora, enquanto a casa legislativa estava impedida de atender a população devido ao grande número de contágio, ao grande número de mortes, ela continuou funcionando, continuou atendendo a população, transformando projetos em leis, que hoje estão aqui na nossa cidade, trazendo benefício e por hora corre o risco também de ser suspensa. Peço que o executivo analise, confronte esse decreto sobre a questão das academias fecharem, não se deve fechar, se deve reorganizar, como essa casa, essa casa acabou de decidir aqui, que vai manter os trabalhos, que vai manter presencialmente, mas que vai enrijecer nas questões sanitárias, nas questões de número de servidores, mas que vai continuar funcionando, que vai continuar de portas abertas, e tirar hoje o direito de quem quer fazer atividade física e do empresário que tem as contas para pagar, daquele que passou um ano fechado, enfrentou junto, mas que agora precisa dar continuidade, precisa se manter e precisa proteger a vida da população. Então, hoje o meu pronunciamento é nessa questão, vereador Rufa, que a atividade física é aliada, ela não vem trazer prejuízo algum, ela é aliada, vereador índio, vereador Candeia, vereador Alberi, que é da área da saúde. Então, eu trago ao conhecimento dos colegas que essa casa aprovou a atividade de educação física como essencial, vereador Michel, e cabe ao executivo só analisar o que ele mesmo aprovou. Então, com bastante respeito, eu tenho certeza que as atividades físicas vão ser mantidas de acordo com o que foi aprovado nessa casa. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, vereador Colucci. questão de ordem, presidente. Obrigado, vereadora Janina, já lhe cedo a parte, vereador Candeias. eu corroboro integralmente as suas palavras, acho muito oportuna, na manifestação anterior não tinha flagrado desses efeitos, realmente a questão de saúde, ela é primordial, eu fui vítima disso, a boa condição de saúde é que permite você se recuperar, e diria mais, não é só a academia, mas também os clubes, com todas as regras de saúde, acho muito importante que seja revista essa parte, porque não é um foco gerador de contaminação, e ao contrário, é o que garante mais qualidade de vida e aumento da imunidade. Muito bem. Parabéns pela proposta. Obrigado pela colaboração, vereador Candeias. Vamos agora entrar na... Encerramos a comunicação de vereadores? Encerrada a comunicação de vereadores, vamos entrar na pauta. Peço para o primeiro secretário, vereador Michel, que possa ler a pauta. Em discussão prévia e única, projeto de lei número 9, 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Institui o diário oficial eletrônico no município de Passo Fundo e da outras providências. Em primeira discussão prévia, projeto de lei complementar número 2, 2021, de autoria do gabinete do vereador Evandro dos Santos Meireles. Dispõe sobre a regularização de obras construídas em desacordo com a lei complementar número 170 de 9 de outubro de 2006 ou lei complementar número 399 de 7 de novembro de 2016 e da outras providências. projeto de lei número 3 de 2021, de autoria do vereador Leandro Curtis Rosso, denomina via pública municipal de reloteamento do bairro Cidade Nova, quadra 15, lote 1B, com o nome de Travessa Juan Pedro Ostenten. Projeto de lei número 7, 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza a concessão de incentivos para implantação da empresa Hidrotec Indústria e Comércio de Cilindros Hidráulicos com base na lei número 3.276 de 17 de dezembro de 1997. Projeto de lei número 8 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso de bem imóvel público com a Associação dos Moradores da Vila Primeiro Centenário. Projeto de resolução número 2 de 2021, de autoria, gabinete da vereadora Ada Cristina Munareto e outros. Cria a Comissão Especial de Acompanhamento ao Combate e ao Enfrentamento do Covid-19 no âmbito do município de Passo Fundo. Abertas as inscrições. Alguém gostaria de se inscrever para discutir a pauta? Acordo. Nada mais havendo... Não? Pode ficar à vontade, vereadora. Só gostaria de uma manifestação breve. Só gostaria, assim, mediante tudo que foi falado, mediante tudo que está acontecendo, de mais uma vez, reiterar o meu pedido da aprovação da comissão para que isso esteja feito o quanto antes, para que nós, enquanto vereadores, possamos sim ser a voz do povo no enfrentamento ao Covid-19. O vereador quer usar a parte? Como passou a inscrição aqui, pode usar a parte. Obrigado, presidente. Eu só queria chamar a atenção dos vereadores para o projeto de lei da Hidroltec. Este projeto, o processo começou em 2016. 2016. Na época, eu era vereador na primeira legislatura. e aí nós encaminhamos e fizemos todo esse acompanhamento e aproximamos a empresa do executivo e vice-versa e a coisa começou. Depois, teve várias intercorrências aí no meio. Então, vejam o tempo que isso está e os empresários estão aí querendo, de fato, empreender. Estão gerando e estão fazendo já passando de 2 milhões ao ano, girando, e se virando, desculpe a expressão, com o cabo da daga. Então, que a gente pudesse fazer essas discussões e, de fato, fazer acontecer que vai ser algo importante mesmo nesse momento na geração de emprego, de recurso e de retorno em impostos para o município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Will. Wilson, nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro do Corrente, às 15 horas. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.